Fora na luta pela terceira e pela segunda, Fast Street e um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Band of Heaven passou para a segunda, cruzou a faixa final, primeiro vai a Fast Street, segundo para Band of Heaven, depois nove, Little Jets, No Day e os demais. Anunciamos a vitória para nove, Fast Street. Final sensacional.